Bora ver aqui, eles ficaram encantados com os paus. Bom título, né? Bom título. Streamers reagindo a pau-world. E ó, nós vimos, nós montamos um compilado nosso também lá no canal principal. Sim. Então vai lá no SimSoulSilva, que já saiu um vídeo nosso reagindo aos pau. Veja a nossa reação aos pau. Exatamente. É isso. Não tem ninguém para cuidar delas, produzem leite como uma torneira produz água. Até os machos dão leite. Essa daqui a gente viu, mano. Até os machos dão leite. Montei no pau, bem montado, ainda dá para usar poderes, você viu? Mano, vocês estão ligados que o cara que traduziu esse jogo 100% é feito de sacanagem, né? É só você ver o fluido de pau. Fluido extraído de pau, de alta viscosidade. Pô, você está de sacanagem, brother? Caralho. Eu falo isso. Com certeza foi de propósito. Com certeza foi de propósito. Não se esquece de dar like e se inscrever no canal, beleza? Link na descrição. Beleza. Ai, olha os pau me olhando. Três pau na minha cara logo que eu acordo. Mas que porra é essa? Ah, a gente está em cima do Alan, né? Vou capturar outro, porra-se. A gente vai estar em cima do Alan. Construir pau. Deixa eu instruir meu pau. Eu vou dar... Eu vou acariciar meu pau. Ah, não dá. Devagar. Ah! Pô, pegou com ele. Seu animal, que merda, cara! Ai, é foda, bicho. Se eu pudesse eu matar a mim. Nightwing, pega eles lá, Nightwing! Fora, caralho! Pega essa porra! Aqui, galera, mais! Gira, ganhou! Gira, ganhou! Gira, ganhou! Gira, ganhou! Gira, ganhou! Gira, ganhou! Vamos, galera, talvez eu esteja meio forte já. Putzaria! Olha! 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 Os caras... Ah, ele está tentando pegar. Ah, a gente viu isso. Ah, ele consegue pegar, né? A cagada. Ele está com a Mega. Ele está com a Mega. Ele está com a Mega. Mas mesmo assim... É 0,23% de chance. Mano, a cagada. A gente viu isso. Dá para montar no pau. Vem, filho! Vem aqui. Vem aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Como é que ele monta no pau? Eu boto o pau para fora, ele corre, mano. Ele foge de mim, cara. Não, calma. Hoje a gente vai conseguir montar num pau, mano. Tranquilamente. Não foi nada não, mano. Eu sou mais eu, hein. Bola de fogo! Errou! Ah, errei. Errou! Errei de novo. Errei novamente. Tá... Poxa. Por que eu só faço? Só escolho errada, vai. Nossa, ele tá cana. Errei! Ele errou de novo. E bombeu. Ele errou de novo. E bombeu. Ah! Distraído de pau. Distraído de pau. De alta viscosidade. É bastante... Ah, cara... Aí me quebra, né? Lascar... E aí 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 e isso é um pau de respeito mano vocês estão ligados que o cara que traduzir esse jogo 100% é de sacanagem né é só você ver um fluido de pau eu faria o mesmo se eu fosse traduzir todo esse jogo o cara eu mesmo realmente acho que o cara não foi de sacanagem isso o cara fez o jogo viralizar mano sim é o depresso é o depresso rapaziada acabei criando uma listinha de produtos que você achava que não precisava mas você verifique o link na descrição do canal dele que ele deve ser um link comissionado e aí ele ganha um dinheirinho para manter o canal então verifique lá no link da descrição do do canalzinho vai lá e deixa eu ver se eu consigo agora finalmente montar no meu porque foda ele montou ele montou no pau montei no pau bem montado ainda dá para usar poderes você viu então ele é é armadilha de lá captura paus que passarem pelo local salçando contra pessoas ou paus pequenos são as pontes estão lascados vou ter que tomar cuidado para não cair nessa armadilha complicado e cheiro de pau cara é meu perfume amadeirado é meu perfume amadeirado mano foi uma puta que pariu velho é foda mano é foda isso é foda essa ilha é um inferno todo mundo que veio comigo já partiu dessa para melhor todos tiveram a vida roubada por paus ferozes mas acaba com a vida mesmo ele morre filho ele morre Nossa, coitado. Ele morre. Nossa, ele morre, cara. Vocês estão fazendo merda, não choque esse ovo. Não choque esse ovo. Vai dar ruim. Ele vai perder pro Valigno, cara. Ele vai perder pro Valigno. Ovo negro imenso, mano. Nossa, vai sair um pau negro imenso, mano. Meu Deus do céu. Estamos fodidos, vagabundo. Ai, eu tô muito pesado. Cara, que que eu dropo, mano? Não. Fluido de pau. Já faz tempo que não vejo alguém que não cheira pau. Quem traduziu isso daqui é muito troll. É muito troll. Quem traduziu isso daqui é um filho da... Porque eu tenho certeza que o cara fez esse propósito. Eu tenho certeza. A bola não saiu, velho. Caraca. Meu Deus. Não, por favor, não. Volta, volta. Ele bugou. Ele bugou. Mano. Ok. Opa, peguei de primeiro o pão brilhante. Boa. Boa. Como será que acaricia esse... O quê? X? 4. Acariciar luz. Vou te fazer relaxar, sabia? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Opa, porra, mano. Os paus evoluem? Não, eles não evoluem, mas eles evoluem de status. Tipo, se você tem um pau e você quer deixar o seu pau mais poderoso, você captura outros paus igual ao pau que você quer deixar poderoso. É. E aí você mata esses paus pra pegar a força deles e colocar naquele pau. Sim, exatamente isso. Anota, anota. Toma, toma. É triste a história. Meu Deus. É isso mesmo. Sacanagem. Ah não, esse daí ele foi... A gente viu no nosso vídeo. Ah, esse daí foi cagada. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Foi muita cagada. Ai, que pau bonitinho, velho. É porrada no pau. Caralho, ele é... Esse pau pica, tá? É verdade. Meu Deus. Yeah! Fluido de pau! Tá ali, mano! Ah, calma. Tô fazendo aí, mano. Na moral, o que é isso, cara? Ninguém trabalha nessa porra, né, mano? Na moral, esse pau não dá não, mano. Isto é sacanagem! Putaria também dá audiência. Aí a mozarina, mesmo sem ninguém para cuidar delas, produzem leite como uma torneira produz água. Até os machos dão leite. Um verdadeiro milagre da natureza. Milagre, cara. O pau que dá leite, notas no pau que dá leite. É um verdadeiro milagre da natureza. É um milagre. Tenta pegar um pau de borracha. Tá. Caraca. Socorro, não quero mais ficar aqui. Fui atacado por um pau gigantesco e assustador. Oxe, já sacou uma arma. Mas uma pessoa refugiada faz tempo que não vejo alguém... Que não cheira pra... Ai, bugou. Ai, bugou. Cara, cara. Porra é essa, irmão? Mano, se o Pau Pé de ela for o número 69 eu vou te chutar. Ai, corre. Eu paro, eu paro por aqui. Meu Deus, é de propósito, cara. Mentira! Ele é forxado... Mentira. Caraca, velho. Ah, tá 36. Mano. Ele jogou, né? Ai, ele vai pegar. Opa! Ele vai pegar. Não! Ele jogou uma giga, né? O quê? Vai atrasar e pega, eu não tenho bola, irmão. Como é que eu vou pegar o pau só não tenho bola, cara? Ah, esse cara só vem de pau, né? Mas ele vem de uns pau interessantes, hein, mano? Olha esse pau, que foda. Olha esse daqui também, o bigarde. Pô, ele vem de uns pau diferenciado, mano. Olha o bigarde desse bonário, eu nunca vi. Quais são os seus paus? Edição boa. Cara, não tem nenhum fixo ainda que eu tô falando, caralho, esse daqui vai ser meu pau pra sempre, tá ligado? Eu tô trocando os paus e tal. Experimentando, vendo qual pau é o melhor. Até eu decidir qual que vai ser o meu pau mesmo. Faz sentido, pô. Faz sentido. Nossa, tem muito pau que a gente não viu ainda. Tem muito pau que a gente não viu. Olha o tamanho desses pau. Olha o tamanho desses pau. Nossa! Não, cara! Caraca, velho. O compilado foi bom. Veja o nosso vídeo, não é? No canal principal? Vai tá aparecendo ali em cima, ó. Pra vocês clicarem. Ah não, depois quando fizer assim, ó. Piii! Aí vai aparecer o vídeo, ó. Você vai ver, ó. Piii! 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 Legenda Adriana Zanotto